Boa tarde a todos e a todas, aqueles que aqui estão presentes na sala, os senhores vereadores, os senhores jornalistas, os senhores trabalhadores camarários, o povo, que está aqui também muito bem representado, e aqueles que nos acompanham online. Hoje tivemos que atrasar a reunião da Câmara devido à cerimónia de assinatura do financiamento do PRR para as escolas na região, com a presença do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, e portanto já assinámos o contrato de financiamento para a Escola Eugénio de Castro, portanto o processo vai continuar a acelerar, felizmente. Enfim, como tivemos que atrasar este início da reunião, como temos também uma munícipe inscrita, eu vou abreviar a minha intervenção significativamente, para não reduzir... Outro tema... Tranquilamente, aqui nas duas semanas, 13 a 16 de setembro, de junho, a Polícia Municipal elaborou 972 infrações rodoviárias, removeu 39 viaturas por estacionamento abusivo e removeu 20 viaturas em situação de abandono. A PM, a Polícia Municipal, está e continua a cumprir ativamente a sua função, pelo que voltamos a apelar pedagogicamente, repito, pedagogicamente, para os nossos munícipes cumprirem o Código da Estrada, a fim de respeitarem as outras pessoas que circulam em Coimbra, de carro, ou por outros meios, ou a pé, ou de transportes públicos, que por vezes também são incomodados com o estacionamento irregular, mas também para evitarem que sejam autuados, porque a este ritmo os prevaricadores não tenham dúvidas que mais tarde ou mais cedo serão autuados. Porém, em abono da Polícia Municipal, naturalmente, que alguns procuram reduzir a emissores de autuações, não é verdade, a Polícia Municipal tem múltiplas outras missões, é a Polícia Administrativa das Autarquias, no caso da Câmara Municipal de Coimbra. Não vou elencar todas as suas funções e todas as suas intervenções, porque seria demasiado fastidioso, porque são inúmeras, e vão desde o apoio à regulação do trânsito, apoio a múltiplos eventos realizados por todo o Conselho, como, por exemplo, o Multispor e a Feira do Livro, bem como a notificação para limpeza de terrenos, etc. Finalmente, informo também o Executivo que colocámos formalmente à disposição da cooperativa do Mondego e das restantes cooperativas que possam estar interessadas, os terrenos que não foram vendidos em asta pública, recentemente realizada, para que possam manifestar o seu eventual interesse em alguns dos mesmos, sem prejuízo de continuarmos a trabalhar no compromisso assumido publicamente e presencialmente, na identificação de outros terrenos municipais para eventual cedência, uma vez que os terrenos analisados em reunião técnica, recentemente realizada com o representante da cooperativa do Mondego, e que tinham sido sugeridos pela cooperativa, não reuniam condições técnicas para a construção e, portanto, não podiam ser nenhum deles utilizado para os fins em vista. Portanto, continuaremos a trabalhar com a divisão de cadastro e com a divisão de património para procurar encontrar terrenos que possam servir a esta finalidade, tal como nos comprometemos. Obrigado. Obrigado.